Esses dias eu fui assistir o filme O Mágico de Oz E, cara, eu gostei muito do filme É um filme de 1939, cara Mas pra ter uma noção, ele é muito bem feito, ele é colorido Os efeitos especiais são ótimos, são inovadores pra época E ele é um clássico, O Mágico de Oz 1989, hein E aí, qual é a moral da história? Eu fui até pesquisar a verdadeira moral da história Porque ele não é um clássico à toa, né Ele passa uma mensagem muito importante E qual é a mensagem que é passada nesse filme? Bom, a história se passa com o personagem principal, a Dorothy Que é uma menininha de 16, 17 anos E ela tem um cachorrinho Só que esse cachorrinho tem uma vizinha lá que não gosta de cachorros E diz que o cachorro mordeu ela e tal E vai levar pro xerife, que o xerife é amigo dela E que vai mandar executar o cachorro E a Dorothy não quer, não vai deixar claro Que o cachorro era inocente e tal E foge com o cachorro E aí quando ela foge, ela encontra um cara Encontra um tipo um vidente, um clarevidente, né O cara, mas mostra no filme que ele claramente tá enganando ela, né Um cara que pega uma bola de cristal ali que não mostra nada E ele fala coisas superficiais, coisas relativas Pra enganar, tirar o dinheiro dela Né, engana, um charlatão E aí esse cara, uma das coisas que ele fala que são assim, né Relativas, que se enquadram a tudo Ele fala que sua tia tá com saudade de você Porque eu acho que ele vê uma foto da tia e tal Ele, sua tia tá com saudade de você Né, ela, caraca, eu fugi Fui com peso na consciência Fugi, minha tia vai ficar com saudade de mim E voltou com o cachorro Quando ela volta com o cachorro pra casa Não tem ninguém em casa E aí do nada surge um tornado O tornado chega na casa e leva a casa E a casa vai cair em ós E aí, a sacada do filme é genial Porque o filme é de 1989 E quando você tem um início ali Que é naquela situação opressiva De que ela quer proteger o cachorro e tal E tá num risco iminente, né A coloração, o filtro do filme é meio amarelado Que parece realmente um filme antigo, né Em 39 É amarelado e tal É um filtro É um filtro meio antigo E aí acontece que quando Tem o tornado E os efeitos especiais são maravilhosos Que era pra época E aí a casa cai em ós Quando a casa cai em ós Cara, ela abre a porta É tudo colorido Tudo harmônico Assim, as cores vibrantes mesmo E tem as criaturas que são bondosas lá Só que tem uma criatura Que é do mal Que é a bruxa do oeste Não lembro muito bem Se é a bruxa do oeste É a bruxa que é do mal E tem a bruxa do bem Que é a bruxa do leste E chega a bruxa do mal E ameaça a Dorothy e tal E chega a bruxa do bem E dá um sapato pra Dorothy Eu falo Enquanto você estiver com esse sapato A bruxa não vai conseguir te pegar E aí a Dorothy fica usando o sapato o tempo todo Só que a Dorothy quer voltar pra casa Quer voltar pra casa dela Por mais que Oz seja maravilhoso Colorido Tem ótimas criaturas Criaturas bondosas Ela quer porque quer voltar pra casa Porque ela tem saudade da tia dela E eu tava em ós Com o cachorrinho também Aí ela vai Aí a bruxa do leste Diz pra ela assim A bruxa boa, né? Diz pra ela assim Ah, se você quiser voltar pra casa Eu acho que o único jeito Seria falando com o mágico de Oz E ela diz que o mágico de Oz É o único que poderia Fazer uma magia Pra transportá-la de volta pra casa E aí a Dorothy pergunta Como que eu posso chegar até ele? Aí a bruxa fala Ah, você pode Seguir a A estrada de tijolos amarelos Tinha uma estrada com vários tijolos amarelos Ela fala Só seguir isso aí Que você chega até o mágico Ela, tá bom Aí vai Caminhando, caminhando, caminhando Aí ela encontra o espantalho O que acontece, sacado? O espantalho Ele Não tem cérebro Mas ele é muito super bondoso Ele ajuda a Dorothy Ela pergunta pra onde que é o caminho Não, é por aqui e tal E ele é super bondoso Ela fala Ah, eu quero visitar o mágico de Oz Porque eu quero voltar pra casa Eu quero pedir isso pra ele Aí o espantalho Nossa, mas Será que ele consegue também um cérebro pra mim? Porque O espantalho não tem cérebro Ele sobrevive e tal Mas Ele sobrevive Ele tem vida Mas ele não tem cérebro E ele pergunta pra Dorothy Será que ele consegue me dar um cérebro também? Ela, não sei Podemos tentar Tá, vamos junto e tal Aí vai a Dorothy com Com o espantalho E aí chega no momento Que ela encontra o Homem de Lata Que está paralisado Porque precisa de óleo Porque choveu Aí ele paralisou Aí ele Consegue falar assim Bem pouco Que precisava de óleo A Dorothy Vai lá, coloca óleo No Homem de Lata E ele volta à vida Ele fica super feliz e tal Aí ele Estou indo pra onde? Aí o Eles falam Não, estamos seguindo aqui A estrada de jogos amarelos Pra chegar até o mágico de Oz Que eu quero ir pra casa E ele quer um cérebro Aí o Homem de Lata fala Ah, mas Será que eles conseguem um coração também? Porque quando me construíram Não me deram um coração Eu não sei o que é amar Aí Aí tá Vamos juntos e tal Aí vai a Dorothy O O espantalho sem cérebro E o Homem de Lata sem coração Ele chegou na floresta Tem que passar pela floresta Pra poder chegar lá E eles encontram um leão E o leão Super bravo assim Super Super viril Super alfa ali Querendo Se impor Entre eles Causar medo E depois de um tempo Eles descobrem que o leão Na verdade Aquela Toda aquela agressividade dele Era medo Porque ele era um leão Que ele tinha medo Ele não tinha coragem Faltava coragem pra ele Ele era super medroso Ele tinha medo de tudo Só que pra poder esconder A fraqueza dele Ele fingia que era super corajoso Mostrava sua virilidade E tal Que era agressivo Só que ele era super medroso Se fosse colocado à prova Realmente Numa situação de risco Ele iria fugir Eles começam a conversar Aí o leão fala Pô E será que eu consigo Eu consigo coragem Com o mágico Com o mágico de olhos Ninguém sabe A gente tá tentando Tentando chegar lá E tal E vamos pedir pra eles Dizem que ele é benevolente E tal E aí continuaram indo E a bruxa Atrás deles A bruxa do mal Só que ela não poderia chegar Até a Dorothy Porque Ela tinha aqueles sapatos mágicos Que repeliam a bruxa Só que a bruxa queria os sapatos Só que ela não poderia pegar Enquanto tivesse Calçada na Dorothy Aí acontece Que depois de muita dificuldade Eles tentam chegar até ele Aí diz que não quer atender Os funcionários dizem Que não vão atender E tal E aí depois de um tempo De tentar muito Eles conseguem falar Com o mágico de olhos Que é uma cabeça flutuante Com fumaça Cara, são feitos Especiais muito bons Para 1939 É uma cabeça flutuante Assim com a fumaça saindo E eles falam Quem ousa chegar até mim Aí a Dorothy Não, nós só queremos Aí o leão com medo Não, não vou não Quero fugir toda hora Que é medroso Aí a Dorothy Na primeira fala Não, eu quero pedir Queremos pedir algumas coisas A gente diz que você é benevolente Eu quero Eu quero só voltar para casa Quero voltar para minha casa Que eu sou do Kansas Aí depois vem um espantalho Ele, ah, eu quero um cérebro Porque eu Eu não tenho cérebro e tal Não consigo Não tenho inteligência Aí depois vem um homem de lata E fala, ah, eu quero um coração Porque eu me construí sem coração Eu quero saber como é amar E E aí chegou o leão Aí com muita dificuldade O leão, né, empurraram ele Que ele não queria falar E estava com muito medo Ele falou que queria coragem E tal Aí o Másco de Oz Se mostra muito rigoroso Muito arrogante Ele, o que vocês acham que são Para chegarem até aqui E impedirem essas coisas É, não sei o que Lá, 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 lá Meio que dá um esporro nele Amedronta eles, né E põe medo neles Aí ele para e pensa assim Bom Eu vou pensar no caso de vocês Tive uma ideia Vou pensar no caso de vocês Mas só se vocês me trouxerem Uma coisa que eu preciso Ah, mas o que você precisa? Eu preciso da vassoura Da bruxa malvada E a bruxa malvada É aquela que eles estão Tentando fugir o tempo todo, né Que é muito perigosa É muito poderosa E ele O Másco de Oz fala Eu preciso que vocês Tragam a vassoura dela Para mim E aí eu Conselho o desejo de vocês Aí eles Debatam ali Entre eles Caraca, mas é muito perigoso O leão com medo, né Adora Querendo porque querendo E tal Aí Decidem ir Decidem ir Tentar buscar a vassoura Com a bruxa Da melhor forma Escondida Tentar ir sem ser anotado E roubar lá a vassoura Só que acontece Que antes de entrar no castelo Eles são anotados E aí Vêm os monstros Que são tipo Uma espécie de Gárgulas Com asas Uma espécie de gárgula Com morcego E eles veem Macacos Eles são macacos Com asas E tal Aí eles veem Para poder impedir o grupo E aí eles capturam a Dorothy Com o cachorrinho Que é o Totó Aí eles capturam a Dorothy E o cachorrinho Que a bruxa queria Sua Dorothy E fica o homem de lata O leão E o espantalho Ficam Lado de fora Na floresta E aí a Dorothy É feita prisioneiro E aí fala Ah, seus amigos Nunca vão te salvar Porque você Não tem Porque é muito perigoso Para eles aqui Eu tenho vários capangas Vários lacaios E aí acontece Que o leão Fica com medo Não, nós Não vamos conseguir Melhor tratar de outro jeito O homem de lata Não, aí fica um debate Entre os três Para saber como salvar a Dorothy E o momento Eles decidem salvar a Dorothy Não, nós vamos lá E tal Não importa o que aconteça Aí vai o leão Que não tem coragem O espantalho Que não tem cérebro E o O homem de lata Que não tem coração Só que acontece O leão Que não tem coragem Ele acaba Criando coragem Para poder salvar a Dorothy Porque é muito amigo dela Ele Não, nós vamos salvar a Dorothy E depois acaba aceitando Salvar a Dorothy E se colocar em riscos Por conta da Dorothy Por mais que ele tenha muito medo O espantalho Que cria o plano Por mais que ele não tenha cérebro Ele acaba Criando o plano Pelo bem maior Para poder salvar a Dorothy Ele acaba fazendo esforço Criando um plano E o homem de lata Que se sentiu Triste Se sentiu mal Pelo sumiço da Dorothy Pelo sequestro da Dorothy Então assim Ele passa a gostar dela Ter sentimentos bons Por ela Ele diz Não, precisamos salvar E tal Se importar com ela Ela tem empatia E aí eles vão Na dificuldade E tal E conseguem salvar E descobrem a fraqueza da bruxa Que é água Jogam água na bruxa E a bruxa derrete E tal E aí o exército Volta Aceita aquilo ali Porque não gostavam dela Ah legal Conseguiram derrotar ela E vão todo mundo embora Aí eles pegam a vassoura Ih, vamos levar para o mágico de Oz agora Agora nós vamos conseguir E aí eles voltam lá Para o mágico de Oz E voltam com a vassoura dela A vassoura da bruxa Aqui a vassoura da bruxa Nós conseguimos Derrotamos ela Trouxemos a vassoura para você Aí nós combinamos Que você teria que atender Os pedidos nossos E aí ele Não, amanhã Amanhã eu falo Com você Não quero falar com vocês Hoje não Aí deixam a vassoura lá Aí voltam no dia seguinte Aí no dia seguinte Eles falam De novo, olha Nós cumprimos com a nossa parte Trouxemos a vassoura E tal E você ficou de dar O que nós pedimos Adora te voltar para casa A coragem do leão O cérebro do espantalho E o coração do homem de lata E aí acaba que o Totó Que é o cachorrinho Acaba descobrindo Ele vai por trás E ele descobre Que o mágico de Oz Não é aquela cabeça flutuante Não é um ser Que não é humano Ele é humano Atrás de uma cortina Como se estivesse se comunicando Por aquele efeito especial E por um microfone E aí descobre que ele é humano Normal Aí Aí descobre lá e tal Toda essa trama E o mágico Aí caraca Mas você não era um mágico Mas você não era um mágico de verdade Estava enganando a gente Nós corremos o risco Aí ele fala o seguinte Assim É, eu sou uma farsa mesmo Eu não sou um mágico Eu sou só uma pessoa Mas eu consegui concluir O que vocês me pediram Eu consegui Entregar o que vocês me pediram Como que você conseguiu Se você nem é mágico Aí ele Bom O leão Que não tinha coragem Criou coragem Aprendeu a ter coragem Para salvar o que ele queria Quem ele queria Que era a Dorothy Que ele sentia que devia salvá-la Ele lutou contra o medo dele E E teve coragem Para conseguir chegar nela Criou coragem Então o leão criou coragem O espantalho Que não tinha cérebro Teve que criar um plano Ele que criou um plano Para poder salvar a Dorothy Porque ele gostava tanto dela Que ele precisava Encontrar uma maneira Então ele conseguiu pensar no plano E o homem de lata Que não tinha coração Mas acabou indo salvar a Dorothy Acabou enfrentando esses riscos Porque gostava dela Porque sentia empatia para ela Então ele aprendeu Como é ter um coração Como é gostar de alguém E E assim Sem mágica nenhuma Ele conseguiu fazer Que um tenha coragem O outro tenha cérebro E o outro tenha coração Só colocando eles naquele risco Entenda que ele não poderia Dar Como ele não era um mágico De verdade Ele não poderia dar Aqueles poderes para eles Mas o que ele poderia fazer É colocar eles em risco E fazer com que eles sejam Provados Por essa forma Por essa ameaça Um que não tinha coragem Teve que ter coragem Para conseguir salvar a menina O outro Que não tinha coração Teve que ir Porque gostava E tal Tinha sentimentos Acabou gerando sentimentos E o espantado Teve que criar o plano Mesmo sem cérebro Então ele fala Eu consegui tudo Que vocês precisavam Sem mágica Só Estava tudo dentro de vocês Não foi nada de fora Não foi uma mágica Que eu fiz Para poder mudar vocês Vocês mesmos se mudaram Ou melhor Vocês já tinham isso Dentro de vocês Mas Vocês não sabiam O que tinham Estava guardado E cara E é fantástico Fantástica a ideia E faltou a Dorothy Aí a Dorothy Mas como eu vou voltar Para casa Não Tem uma saída Para isso E ele também era do Kansas Ele fala Eu também sou do Kansas Igual você E eu tenho um balão aqui Aí ele entra no balão Com a Dorothy E o Totó Que é o cachorro E vão voando De volta Para o Kansas Saindo de Oz E voando De volta Para o Kansas Então ele conseguiu Levar a Dorothy De volta Criar coragem No leão Medroso Fazer com que o espantalho Sem cérebro Pensasse E o homem de lata Sem coração Sentisse E cara Eu acho fantástico Isso Eu acho fantástico Também o plot twist Do cara não ser o mágico De verdade O cara ser só Um farsante Mas mesmo assim Ele conseguiu Ele prometeu E cumpriu O que ele conseguiu Só que não da forma Que eles esperavam Que era por mágica Mas libertando Esse sentimento Libertando Esse ímpeto Dentro deles Fazendo com que eles Percebam Que tem qualidades Que eles buscavam E que na verdade Eles já tinham Então cara Achei fantástico A história é muito bonita A história é bem colorida A Dorothy tentando fugir Daquela realidade Meio opressiva dela E caindo em Oz Mas mesmo assim Caindo em Oz Que é um mundo maravilhoso Ela pensa Pô aqui é maravilhoso Mas não é o meu mundo Não tem as pessoas Que eu cresci Com elas aqui Não tem a minha tia Que está preocupada comigo Eu preciso voltar Em todo momento Ela está querendo voltar Para o mundo dela Por mais que ela saiba Que o mundo dela Não é tão fantástico Quanto Oz Então assim cara É uma história muito boa Eu não conhecia Eu fui de 1939 Eu fui assistir Há duas Três semanas atrás E cara Fantástico Para mim Maravilhoso Achei muito bom E é isso galera Se puder assistir Assista Por mais que você já saiba Como vai acabar Mas cara É um fantástico Dá para assistir o filme Várias vezes E é isso Se você gostou do conteúdo Por favor Dê um like Para ajudar o canal Comente o que você achou Ou o que quer assistir No próximo vídeo Compartilhe com mais pessoas Para terem acesso A esse material E se você chegou Nesse canal Por esse vídeo Considere se inscrever Para receber Mais conteúdos Similares a esse E é isso Mais uma vez Eu vou ficando Por aqui Fui Tchau 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 Obrigado.